Eu nasci, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só pra ver o sol nascer. Ó, Adarci, admiro demais esse programa, assisto todos os dias nos três horários. Meu anjo, muito obrigado pelo carinho. 11h15 da manhã, 4h15 da tarde e a versão do Escolhas da Vida na madrugada é o Conta Comigo, da meia-noite às duas. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A Verônica estava desempregada desde novembro de 2015. Você acredita? Comecei a rezar o terço e fazer a novena Maria Passa na Frente e eu consegui um novo emprego. Eu agradeço muito a Deus, agradeço muito a Nossa Senhora de Fátima e a esse programa abençoado. Beijo nesse coração, meu anjo bom. Verônica, aconselhamento. Eu me chamo Maria Aparecida e eu peço que reze por meu filho. Ele está separado da mulher, mora comigo, mas bebe muito, vive triste e não está trabalhando. O meu filho não tem ânimo pra nada. Ele vive no bar, ele chora, ele fala que ama a mulher, mas ela pisa nele. Pra piorar, meu filho está com muitas dívidas. Como é que eu posso ajudá-lo? Maria Aparecida tem um caminho. Você tem que ajudar esse filho a perceber que ele está doente, que ele está precisando de ajuda. Enquanto ele não chegar à conclusão que essa história de ficar bebendo, essa história de ficar no bar, essa história de perder a moral diante dos filhos, diante da esposa, tudo que está acontecendo é ele estar fragilizado. Fragilizado espiritualmente, fragilizado emocionalmente. A saúde dele não está bem. Ele está precisando de ajuda. Eu quero hoje, no momento Maria passa na frente, pedir essa graça. E olha, a gente tem sido tão atendido aqui na Rede Vida, a gente tem pedido graças e bênçãos. A gente coloca o Brasil inteiro pra rezar. A gente forma uma grande corrente de oração. Vamos fazer o seguinte? Daqui a pouquinho eu vou rezar pelo seu filho e pedindo com fé. Você que está aí. Ó, eu quero agora falar com a Tainara. Tainara, tudo bem com você, meu anjo? Tudo. Nossa, está desanimadinha hoje? Não. Ah, bom. Então vamos lá, vai. A última frase da Bíblia, eu vou dar três opções pra você. Letra A, letra B ou letra C. Você acha que a Bíblia termina assim, ó, letra A. A graça do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Ou será que preparem-se, pois muita coisa ruim vai acontecer ainda? Ou será que é, cuidado, o fim está próximo? Como é que termina a palavra de Deus? Letra A, B ou C? Letra A. Letra A. É exatamente essa a resposta. A graça do Senhor Jesus esteja com todos, amém. Olha o presente lindo que você vai receber, ó, o coração da Rede Vida, que eu quero que você esteja aí, bem pertinho do coração. Me diz uma coisa, você tem alguma intenção especial que você quer que a gente reze aqui por você? Eu quero que reze pela minha família, pela minha comunidade, Divino Espírito Santo, e pelo meu grupo de jovens, JCC, Jovens Caminhando com o Cristo. Então nós vamos rezar pelo seu grupo de jovens, pela sua comunidade, Divino Espírito Santo, né? Vamos pedir sim. E ó, daqui a pouquinho então, no momento, Maria passa na frente, a gente vai rezar e vai rezar nessa intenção, já já. Sabe o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou anotar essa intenção e colocar aqui, no coração de Nossa Senhora. De tal forma que eu vou, na hora da novena, pegar, me aproximar aqui dessa imagem de Nossa Senhora. É Tatiana, né? Tainara, Tainara. Tainara. Então, Nara, Tainara. Pelas intenções de Tainara. Ô, Tainara. Tainara, aqui ó, no coração de Nossa Senhora, Tainara. E nós vamos pedir à Nossa Senhora bênçãos e graças por você, pelas pessoas que você ama. Um beijo, meu anjo bom, um beijo. Ó, eu fico tão feliz. É isso, ó, que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre cada um de nós. Falando em graça, em bênçãos, daqui a pouquinho, Maria passa na frente. Agora deixa eu falar com ela, que tem notícias muito boas. Vai! Ó, tem muita gente entrando em contato. Rosilene tá pedindo orações pelo marido. Lorena tá pedindo orações pela família. Olha, é muita gente mesmo, hein, pedindo orações. E eu quero colocar todos vocês agora, bem pertinho aqui do coração de Nossa Senhora. Mas eu quero ter o terço em mãos. Sabe que o terço é uma arma poderosa, né, gente? E esse terço aqui, ó, Maria passa na frente. É o terço da nossa devoção. Me deixa rezar por você, pelas suas intenções, pelas suas necessidades. filha da Jaqueline tá precisando de oração, tá com um problema financeiro e eu quero pedir pela filha da Jaqueline. Jaqueline, João Vitor, filho da Suzy, tá precisando, tá na UTI, tá precisando de oração. É neném. Vamos pedir, vamos botar o Brasil inteiro pra rezar nessas intenções? Bênçãos e graças. Mas meu coração tá numa paz tão grande. Bênçãos e graças vão acontecer agora. Pode se preparar. Maria, passa na frente. Vai abrindo portas, casas, corações. Vai protegendo os teus filhos, mãe. Maria, passa na frente. Resolve aquilo que somos incapazes de resolver. A mãe cuidando de tudo aquilo que a gente não pode cuidar. De tudo aquilo que não está ao nosso alcance. Vai acalmando, mãe. Vai serenando. Vai amansando os corações. Vai tirando dos corações todo o ódio. Toda a maldade. Todo o rancor. Toda a mágoa. Diga comigo, você que tá em casa. Que o meu coração seja um coração de paz. Eu não quero sentir ódio. Arranca, mãezinha, do meu coração toda a raiva. Todo o ódio. Todo o pessimismo. Protege, mãe. Protege os teus filhos. Vai abrindo esse coração, mãe. Para que só tenha amor nesse coração. Vai curando as feridas desse coração. Senhora de Fátima, rogai por nós. Mãezinha de Fátima, rogai por nós. Ninguém vai ficar decepcionado. Esse é o momento de bênçãos e de graças. Me deixa rezar por você agora. Pelas suas necessidades financeiras. Reza comigo. Maria, passa na frente da minha vida financeira. Cuida, mãe, das minhas dívidas. Cuida, mãe querida, das minhas necessidades. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó, Tainara, eu estou colocando você, sua comunidade, seus pedidos, seu grupo de jovens, aqui na nossa caixinha de oração, ó. Vocês agora fazem parte da nossa caixinha. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a Santa Cruz seja nosso guia. Nossa fortaleza e nossa esperança. E agora diga, Maria, passa na frente. Diz com força, com fé. Maria, passa na frente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos a mais um recado. Gente, eu estou sentindo uma vontade no coração de terminar esse programa com uma mensagem bíblica. Eu não sei se está aqui no envelope 1, se está no 2, se está no 3. Qual é o envelope que está, hein? 1, 2 ou 3? 2? Então, o envelope 2. Vamos trazer aqui, ó, uma mensagem, que eu tenho certeza que vai ser aquela palavra final para você, que está precisando. Felizes aqueles que ajudam os pobres, o Senhor os ajudará quando estiverem em dificuldades. É o Salmo 41. E um, Santo Antônio, auxílio dos pobres, rogai por todos nós. Fica na paz. Deus te abençoe. E um, Santo Antônio, auxílio dos pobres, rogai por todos nós. E um, Santo Antônio, auxílio dos pobres, rogai por todos nós. Amém.